Meu amado povo do Parado, Jorunas, que eu tenho tanto orgulho, esse recado é pra vocês. Eu fiz uma fala pro Jornal Extra, onde eu falei que todos os dias eu via corpos estendidos no chão quando eu ia pra escola quando criança, e essa fala gerou uma polêmica. Eu não usei bem as palavras, eu podia ter dito que a violência era comum, era frequente, mas eu quero dizer pra vocês que ela era real e que o meu medo era diário. Quero dizer que eu tenho muito orgulho de representar a minha periferia, apoio todas as pessoas que já viveram essa violência assim como eu, e agradeço as pessoas que entenderam o que eu falei. E pras pessoas que estão me ameaçando, eu quero dizer que a gente precisa de mais amor, menos ódio e de união, porque o nosso Pará merece.